Ele é aleijado dos ambos os pés, pelo ditado ele não podia entrar na cidade, pelo ditado ele não podia entrar na cidade, aí Davi lembra da aliança que fez, e aliança é amor, a maior mensagem de Deus para missões é o amor, aí Davi lembra, prepara carruagem, partindo do pressuposto lógico, por aliança que fez com seu grande amigo, e mandam buscar Mephibosete, só que a caravana de Davi só trouxe Mephibosete, ainda ficou gente lá, só Mephibosete saiu, vai comer na mesa do rei, vai jantar com o rei, desfrutar do privilégio do rei, Davi fez festas, a arca voltou para Jerusalém, Davi foi cheio de Deus, Davi estimulou no tema, para a gente pregar, anunciar a bondade, o amor de Deus, o amor de Deus, de dia em dia, mas só Mephibosete saiu de Lodebar, e essas pessoas dependiam da compaixão e da cremência de Davi, ou da sua dinastia, o tempo passa, e Davi morre, a sequência de Salomão e dos seus sucessores, não se preocupou com os menos favorecidos, descartados, cegos e coxos, o cativeiro vem, e a dinastia de Davi é interrompida, na ida para o cativeiro, 70 anos no cativeiro, mas Lodebar ainda tinha descartados, o povo volta do cativeiro, e não volta, mas reis, os sacerdotes, é quem lidera o povo, vem o período intestamentário, onde Deus se cala, e agora, o descarte, a segregação, é maior, do que no tempo de Davi, agora, cegos, coxos, prostitutas, cobradores de impostos, a segregação aumentou, e muitas pessoas, eram marginalizadas, não havia um relacionamento, porque, a maior proposta de Deus, pela lei, é o amor, por isso que quando perguntaram, Jesus disse, os dois maiores mandamentos, amar o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo, mas aqui a segregação veio, e este amor, foi embora, você é descartado, não serve você, não serve, aí volta, a dinastia de Davi, ecoar no cenário, e quem surge, Jesus de Nazaré, o rei de Israel, o rei de Judá, descendente, você vai observar, se você olhar, no novo testamento, 80 a 90%, do reconhecimento, de quem ele era, não vem da nobreza, se você analisar, as vezes que, é citado no novo testamento, Jesus, filho de Davi, não vem, da elite, vem dos coxos, e dos cegos, diga para quem está ao seu lado, em Lodebar, ainda tem a gente, para ser tirado, veja que, Jesus nunca disse não, a quem reconheceu isso, uma mulher, que nem direito tinha, Ciro Finícia, e ela vem gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim, Ele não deixou um, sem resposta, porque ele veio, para buscar, o que se havia perdido, ele veio, para restaurar, o que tinha ficado, para trás, Ele veio, para salvar, o que se havia, sido deixado de lado, diga para quem está ao seu lado, diga, a partir dessa conferência, eu vou dar uma passadinha, em Lodebar, vou ter que voltar lá, porque em Lodebar, ainda tem gente, para ser resgatada, em Lodebar, ainda tem gente, que precisa, deste amor, ser anunciado, de dia em dia, para ter esperança, de vida, para ter esperança, de vida, é fácil, veja, veja que no capítulo 15, de Lucas, Jesus vai falar, do nosso dever missionário, ele, do capítulo 15, ao 16, ele vai contar, algumas parábolas, voltada, para o relacionamento, veja que no capítulo 15, ele vai falar, da dracma perdida, e o interessante, é que a dracma, foi perdida, dentro de casa, não foi na casa do vizinho, não foi na rua, não foi, foi dentro de casa, porque muitas vezes, a gente se comporta, é uma conferência, ato de conferir, a gente se comporta, como o aguador, as pessoas, que aguam o jardim, você pode ver, colocam as pessoas, para molhar o seu jardim, ele molha, quem está longe, mas quem está perto, ele não molha, no pé dele, a água não cai, e só pinga, então se você analisar, aquela dracma, fala de sentimentos, de relacionamento, a mulher, perdeu, a dracma, se perdeu, dentro de casa, veja que, quando ela percebe, que perdeu, ela, mexe com toda a estrutura, da casa, para, encontrar, isso fala, de relacionamento, eu não posso, falar de missões, se eu não estou bem, com a minha casa, eu não posso, falar de missões, ou fazer missões, se eu não estou bem, um relacionamento, aqui, eu não posso, buscar alguém, em Lodebar, sem primeiro, tratar aqui, veja a sequência, ele está falando, de relacionamento, a ovelha, a ovelha, não estava perdida, o texto, não diz, que a ovelha, se perdeu, ele diz, sim, ou perdendo, sim, ele fala, de relacionamento, então, ele vai, entrar no capítulo, 16, com uma das mensagens, mais lindas, ele vai, falar daquele homem, rico, e do miserável, Lázaro, veja, que ele vai falar, acerca de relacionamento, não é da fortuna do homem, o homem, podia gastar, o que quisesse, do jeito que quisesse, que era dele, ele conquistou, com os seus, esforços, mas veja, que Jesus está criticando aqui, porque, na porta do homem, veja, que o mendigo, não estava longe, gente, estava na porta, o homem, fazia festa, ela está focando, ela estáолжada, quando sua participação receber,